Pessoal, uma dica rápida aqui pra você que precisa acessar o TikTok pelo computador pra fazer o upload ou só pra poder curtir seus vídeos mesmo, vou ensinar vocês a instalar o TikTok no seu Windows e é extremamente simples. Abra o navegador Chrome ou algo compatível com o Chrome, vai em TikTok.com, como está aqui na tela, você vai notar que se você for na barrinha lá no cantinho direito, tem um desenho de um computador com a setinha pra baixo, isso no Chrome e ou no por exemplo, vai aparecer algo parecido, mas também mais ou menos nessa posição. Você vai clicar aqui, ele vai perguntar instalar app, você clica em instalar e pronto, o app está instalado. Ele funciona utilizando o sistema de navegação, ou seja, ele funciona utilizando o Chrome como base. Então, ele é basicamente uma página otimizada pra rodar no Windows. Você consegue inclusive carregar vídeo nele e portar normalmente no TikTok, curtir, interagir, entre outras coisas. Beleza? Pessoal, deve tá aparecendo em recomendações de vídeos, continue no canal se puder me ajudar assistindo outro vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com minhas amigas, se me der essa alegria também, se inscrevam no canal. Obrigado demais por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.